Aqui, ó, é um dos muitos cadernos de mensagens que eu tinha, que eu escrevi as mensagens, né, nos anos 90, ó. Aqui tá a minha letra. Eu gostava muito de fazer, às vezes, colar figuras. Aqui tá a minha letra. Mensagens de 93. Tem até alguns desenhos que eu fazia. Essa é a minha letra. Tem até alguns desenhos aqui que eu fazia. Fazia com pressa, né, que isso aqui tudo eu tinha que escrever correndo, porque a minha casa era invadida de gente o dia inteiro. Então, quando a multidão ia embora, né, e me dava, assim, uns 20 minutos de sossego, aí eu escrevia as mensagens, né, passava limpo. E, às vezes, eu desenhava também alguma visão que eu tinha tido, né. É lógico que nem sempre o desenho eu podia fazer com muita perfeição, porque eu tinha que fazer correndo, porque logo já chegava gente pra poder falar comigo, né, então eu não tinha tempo, né. E, às vezes, também eu fazia esses desenhos aqui na escola, numa hora que o professor não tava dando matéria, ou na hora do recreio, alguma coisa assim. Então, eu tinha que fazer correndo também, porque eu não tinha muito tempo pra fazer, né, obra de arte, assim, muito perfeita. Mas, essa aqui, por exemplo, é a visão do São Rafael, do dia 2 de outubro de 93. Assim que ele apareceu, com essa estrela na cabeça, essa luz, né, em forma de estrela. As mãos irradiando luz também, né, cabelo comprido, loiro, né. Tem outras aqui. As partes que eu achava, assim, que Nossa Senhora falava com mais ênfase, mais emoção, eu colocava em vermelho, né. Aqui eu fiz o desenhinho aqui do movimento que as estrelas faziam, ó, no dia desta aparição aqui, ó. Pra cima, pra baixo, pra direita, pra esquerda, fazendo isso aqui, né, zigue-zague. Era uma forma de eu guardar, né, o que Nossa Senhora fazia. Aqui também foi uma tentativa também, né, de representar como que Nossa Senhora fazia, assim, com a mão. E as estrelas lá no monte dançavam, à medida que ela movimentava a mão, as estrelas também se movimentavam. E isso todo mundo que tava lá via, né, não era só eu. Não sei se nessa época, a Adelina já tava. Se vocês perguntarem pra Adelina disso aqui, ó, se é verdade que Nossa Senhora fazia as estrelas dançarem lá no céu, qualquer dia que ela tivesse, vocês perguntam pra ela. Ela lembra, ela tava nesse dia aqui, ela tava. Aliás, o céu tava fechado, quando a gente subia, a gente começava a rezar, o céu abria. Só em cima do monte, apareciam as estrelas só em cima do monte. Aí Nossa Senhora vinha e conforme Nossa Senhora fazia assim, assim com a mão, as estrelas também faziam, né. Aí, pra não esquecer do fato, eu tentei desenhar como é que Nossa Senhora fazia, né. Aqui também foi um dia que Nossa Senhora apareceu suando sangue, sangrando do coração, do rosto e chorando sangue também com uma espada cravada no coração. Foi uma das aparições que eu vi Nossa Senhora assim mais triste e mais dolorosa também, de todos os tempos. Aí eu tentava, né, desenhar pra não esquecer, né, pra tentar assim guardar, fixar como é que ela estava, né. Como é que eu a via no dia.